A catarata é uma alteração que ocorre no olho de praticamente todas as pessoas que chegam a certa idade. Existem cataratas precoces, existem cataratas congênitas, inclusive, mas a catarata mais conhecida é a do idoso, que ocorre geralmente por volta dos 60 anos. E é uma catarata, o que é? É uma lente natural que existe dentro do nosso olho e com a idade ela perde a transparência. Perdendo a transparência, a visão diminui, fica mais embaçada. Então a sensação é realmente de embaçamento, como se estivesse vendo por um vidro opaco, um vidro fosco.